Um levantamento inédito feito pelo Conselho Nacional de Justiça revela que o Brasil tem mais de 2.600 processos protocolados só neste ano contra companhias aéreas por conta do cancelamento de voos. A média nacional diária é de 443 processos, já que no Paraná são 13 novas ações por dia. O Maurício é um passageiro aéreo frequente e já teve várias viagens canceladas. Ele, inclusive, enfrentou problemas no último voo. Esse cancelamento foi no meio da conexão. Eu estava saindo de Curitiba e indo até Manaus e eu parei em Brasília. E em Brasília meu voo foi cancelado, não tinha outro voo para Manaus nesse dia. E no outro dia, 7 horas da manhã, eu tinha que dar um treinamento. Então eu tive esse pequeno inconveniente aí. De janeiro a julho deste ano, a Justiça registrou 94 mil novas ações por conta de cancelamentos de voos no Brasil. Aqui no Paraná, foram mais de 2.600 casos no mesmo período, o que equivale a uma média de 13 ações judiciais por cancelamentos de voos por dia. O aumento significativo de processos no judiciário é devido à conscientização da população, da sociedade. E essa conscientização, ela teve um crescimento alarmante através de novos advogados e advogados especialistas na área que começaram a disseminar esses direitos por meio de internet, por meio de informações jurídicas que começou a tramitar muito no país. O primeiro passo, de acordo com a coordenadora do PROCON, é procurar a companhia aérea. Se a situação não for resolvida, o consumidor pode entrar em contato com o PROCON. Também é importante reunir informações que comprovem o dano. Se ele tiver o voucher ou, enfim, algum e-mail trocado com a companhia aérea ou recebido da companhia aérea, alguma mensagem que tenha sido trocada por aplicativo de texto, também serve como comprovação. Se o consumidor quiser algum tipo de indenização, ele deve procurar o Poder Judiciário, né? Indenização por dano moral. Por dano material, pode ser pedido no PROCON. Ele tem que ter comprovação. Olha, eu gastei com táxi, eu gastei com hotel, eu gastei com alimentação. Enfim, todos os gastos que ele teve têm que ser comprovados. Isso é o dano material. O dano moral, aí sim, ele vai buscar no Poder Judiciário. Uma viagem de trabalho insubstituível, um evento, um casamento, alguma coisa assim, também pode haver um dano moral, né? Porque nem tudo é contornável. Às vezes, colocar a pessoa num próximo avião pode não ser suficiente. Este advogado especialista em direito aéreo pontua quais são os direitos do consumidor estabelecidos em lei no caso de cancelamentos de voos. Quando você tem um voo cancelado, você tem direito a reembolso integral, realocação pela outra companhia aérea, que muitas das vezes a companhia aérea não permite isso acontecer, mas está dentro da lei. Você tem direito também de remarcar a sua passagem sem custo adicional, não pode haver multa, então sempre é priorizando o consumidor. E se houver algum dano causado, como por exemplo, perca de hospedagem, que você já contratou um destino final, ou você ter que contratar uma nova hospedagem, a companhia aérea é obrigada a ressarcir, e isso está dentro da resolução 400 da NAC.